A minha primeira palavra e o meu pensamento vai para todos os irmãos e as irmãs da Diocese de Bragança, Miranda, para onde o Papa Francisco me envia. Eu disse sim a este chamamento com muita confiança e alegria e ao mesmo tempo com temor. Com muita confiança porque foi dito este sim a partir da comunhão com Jesus Cristo e do amor também que conto dos irmãos, mas também com o temor de conhecer as minhas fragilidades e dificuldades e também as necessidades, as exigências e também os problemas dos tempos atuais. Eu quero saudar com muita alegria todas as famílias, as pessoas, aqueles que louvam o Senhor e que procuram viver o Evangelho por estas terras do Nordeste Transmontano, mas também saudar todos os homens e mulheres de boa vontade com quem certamente terei ocasião de me encontrar e também de caminhar-me juntos, lado a lado, procurando construir um mundo mais fraterno, mais justo, mais belo, procurando contribuir para que todos possam encontrar um projeto de vida de esperança e cheio também de fecundidade. Eu apresento-me simplesmente como alguém que desde muito jovem se encantou pelo Evangelho, pelas palavras do Evangelho como palavras que são para viver pessoalmente, comunitariamente e também na família de cada um. Isto significa que me sinto sempre muito pecador e necessitado de conversão à palavra, mas este encanto e esta paixão pelo Evangelho leva-o comigo, consciente de que a vida cristã se constrói e que tem como alicerce, de facto, a palavra e a partir da palavra de Deus que depois celebramos com alegria e com fé e a partir da palavra de Deus que se tecem também as relações, não só humanas, mas também divinas, nas paróquias e na diocese. Por isso envio esta saudação de esperança, lembrando também aqueles que porventura possam passar por momentos mais difíceis ou que vivam momentos de sofrimento, que possa também, com o ministério que o Senhor me confia, levar sementes de esperança. Já agora, um pedido de desculpa aos paroquianos de Alheira, de Alvide, São Pedro e de Igreja Nova, onde estou em visita pastoral esta semana e eu tenho tentado estar inteiro para as crianças, para os jovens, hoje vai ser a visita aos idosos, mas de vez em quando o meu pensamento já ia voando, sobretudo nos contactos com o Sr. Núncio, também a quem agradeço, já ia voando para Bragança, porque estando em Braga, naturalmente agora começo também a sonhar com o encontro que teremos em breve na diocese de Bragança-Miranda. Obrigado. 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 Obrigado.